O que tu achou do fato da prefeitura colocar uma homenagem a Taylor Swift no Cristo? Ah, sim. Cara, eu não tinha visto isso. Eu acho que... Achei... Foda, né? A prefeitura que fez isso? É. Eu sei que dá pra você... Imagino que seja, né? Mas é que dá pra você... Deve ter uma empresa ou alguma coisa lá que você paga pra colocar coisas no Cristo Redentor. Então, por exemplo, teve o aniversário da Band News, que é uma rádio. Então eles colocaram... E o Vonda Baniro. Tá bom. Então eles colocaram no Cristo Redentor umas cores. A vez que eu fui foi porque ia ter o UFC no Rio. E aí teve um evento no Cristo Redentor e eles projetaram as paradas no Cristo pro Mineiro pra caralho. Tipo, colocaram o cinturão do UFC projetado aqui no Cristo e tal. Ah, eu não sabia. Pô, então... Então tem isso. Tem isso. Não, deve ter sido isso, então. É, deve ter sido a galera da Taylor Swift que pagou pra projetar alguma coisa lá. É porque eu achava que era a primeira vez da história que... Não, não. Porque, por exemplo, a Torre Eiffel, às vezes tem aquilo, mas não dá pra alugar, privatizar de qualquer forma, sim. É sempre a prefeitura que mexe lá. Ah, sempre. Tu quer saber? A única vez que eu vi isso, na verdade, acontecer, eu acho que foi quando o Neymar assinou no PSG, e aí eles... Deu uma merda isso, não deu? Não, pô... Eu fiquei sabendo que os franceses ficaram putos pra caralho. Ah, mas nem todos, sei lá. Deve ter saído uma manchete daí, acabar generalizando. Ah, franceses não gostaram. Tipo assim, igual os ratos, só porque tem uns 40 mil que as pessoas falaram, tem muitos. Tá. Não, mas tô zoando, mas no negócio do... Eu acho que não. Depois tive outras coisas com o Neymar e tal, mas isso daqui não, cara. E o Neymar deve ter ficado feliz, imagina. Porra! Tu chega a torre e aí... É, não é que nem... Ah, tá passando meu vídeo na Times Square. Isso aí eu pago e passo. Ah, você pode pagar também? Pode. Ah, então é por isso que tem uns comedians que estavam lá e... Eu vi no... Eu também não vou falar nomes, mas eu vi uns que postavam stories. Ah, meu vídeo na Times Square. Cara, mas aquilo ali é qualquer marca, qualquer coisa que você quiser colocar ali, você paga e tá lá. Porque eu pensei, pô, como é foda? Como é que o cara conseguiu isso? Ah, entendi. Ah, tu viu? Instagram é tudo mentira. Deve ser caro pra caralho. É, sim. Não existe também no Santa Claus, ele também não existe. Não, aí tu tá pegando pesado, velho. Isso aqui eu já tenho mais dúvidas. Papai Noel, Leia. Papai Noel. Santa Claus não tem aqui no Brasil. Peguei errado na piada, nossa. Não, não, não. Esse daqui tem. Então, aí... Não, mano, na verdade, a maioria das coisas tu consegue comprar, cara. Especialmente quando é de bagulho de mídia, assim, é tranquilo, na verdade. É, sabia não. Não, aqui eu sabia. Eu tô pagando o caro. Agora, esse da Torre Eiffel, por exemplo, pra mim é que é diferente. Que é. Não dá pra comprar. Não, não dá, não dá. Entendeu? Não dá. Mas geralmente dá. E o que tem de maneiro pra ver lá em Berlim? Ah, assim, tem muitos museus, né? Tem muita história que aconteceu em Berlim, né? E aí você vai... A minha viagem da escola final aconteceu em Berlim e a gente só foi pros museus, só fazendo, tipo, um negócio meio cultural, histórico, né? Que, assim, eu achei... Mas isso é uma parada comum que alemães fazem? Que alemães fazem. Tipo, quando você termina a escola, você ainda também vai pra um campo de concentração também pra prevenir o que aconteceu na história. Então, isso faz muita parte. Agora, fora do parte histórico, né? Que você consegue ver em várias cidades, na verdade, na Alemanha. O que eu acho legal na Alemanha são os festivais. Acho que isso é legal. Os festivais. Porque a gente tem, tipo, dois meses de sol e aí acaba. E aí, nesses dois meses, a galera sai muito pra curtir. E quais são os mais legais, na tua opinião? Eu já fui bastante pra Nature One. Isso daí é sobre o quê? É música eletrônica, na verdade. Porra! Mas é num campo de... Rockets? Como é que é Rockets? Foguete? Foguete, é. Num campo de foguete. E aí você tem uns bungalows que você entra e aí você brisa. Nossa! Deve ser enorme isso daí. Sim. É um puta festivalzão grandão. Muita droga. Com certeza. A verdade, as pessoas nem sabem mais falar contigo. Fala só assim e aí você lida. Só assim e bebendo água, né? Isso, isso. Com cofeína. Eles falam com cofeína, né? É mesmo? É. O que é isso, cofeína? Cofeína. Do café. É o... É o... Qual o outro que tu acha maneiro? É, eu acho que na colônia... Qual que é o mais... Qual que é o mais de turistão, assim? Aquele que o alemão olha... Putz, é a maior coisa de turista. Ah, é o Oktoberfest. Sem dúvida. Óbvio, né? Nossa, o resto da Alemanha acha muito tosco. Ficou tosco porque ficou muito popular? Não, é porque também os bavaros normalmente eles falam que eles são bavaros. Eles não falam que eles são alemães. Então, eles já têm todo esse conceito atrás disso, porque eles conseguiram convencer o mundo inteiro que é a Alemanha, né? E aí, então, agora eles, inclusive, querem se separar da Alemanha, né? E eles são o sul da Alemanha, né? Putz que pariu, cara. Mas aí, eles, na verdade, eles levam isso muito sério, sabe? A cultura deles. E o resto da Alemanha faz piada sobre isso, porque ninguém dos outros estados se acha tão foda pela cultura que tem, assim. E aí, assim, muita gente acha muito foda, porque a gente tem o Oktoberfest no Brasil também, né? Então, assim, tem uma galera que acha muito foda essa parada. É, eu sei. Mas a gente não mais gosta, né? Tu já foi em alguma Oktoberfest no Brasil? É, eu fui. Foi pela Bruna. Isso é uma pergunta séria. Quando que foi? Foi S.A. Foi S.A. O que que tu achou? Pari! Pensava apertar os pontos. É, nossa. Ele quer audiência. Tô tarde hoje, né? Tô tarde agora. Ué, não, você pode ter fachado, é uma merda, normal, eu acho. Ó, eu não gosto muito de, eu não gosto muito de, eu não curto carnaval, sabe? Por quê? Eu acho, eu acho chato. Cara, é o único lugar que tu é supostamente de chinelo e bermuda. Então, mas assim, a outra opção é ficar em casa, entendeu? Eu posso ir pra rua, pra um bloco, não sei o que, ou eu posso ficar em casa. Eu preciso ficar em casa. Entendi. Mas você sempre era assim, ou só porque ficou mais velhinho? Não, eu meio que sempre fui assim mesmo, eu gosto de ficar em casa. É velho mesmo. Eu sou meio chato, cara. Cara, eu tenho 38 anos, entendeu? Eu já tô velho. Quando eu era moleque, o caralho, aí era uma vibe diferente, mas mesmo assim não gostava muito não. Olha, eu tenho 23 anos, eu também prefiro ficar em casa. Tamo juntos. Tamo junto. Então, é... Ah, eles são fofos, gostei, cara. Dá a sua pegada aí. Agora tu demonstrou que tu tem um coração fofinho. Coração, é... Epatia. Não, porque foi fofo, porque tu bateu, deu pra ver que tu é um cara sensível também. Tu tem uma grande sensibilidade. Você tá de novo falando date? Não, não, não. Eu tô falando da... Não, não, não. Porque o Igor é um cara que tem uma casca grossa de homão, até porque foi do Zesto, é um cara que tem uma masculinidade. Mas eu gosto de ver que também é um cara que sabe ser sensível, tem uma parte de feminilidade que aflora também. Que na verdade é o acantária, né? E aí ele é o yin e o yang dentro de uma pessoa só. É por isso que ele tem um podcast que é estouradíssimo. Porque ele merece. Uhul! Garantiu os convidinhos pra esse ano. Garantiu os convidinhos pro ano que vem. Não, eu te chamo mesmo porque tu me dá presente toda vez. É verdade, por isso. Mas porra, por que eu tô falando isso? Porque eu não sei se tem muito problema se... Por que você obviamente achou uma merda o evento? É... Não tem problema isso, tem? Os caras enchem teu saco porque tu achou uma merda? Um pouco, é. Um pouco, não. Ah, cara, assim... Como você... O cara fala todo dia, todo dia ele mete pau no croissant recheado, cara. Ah, mas isso não ofende ninguém. Não, mas aí é outra coisa. Isso não ofende ninguém, tirando 200 milhões de brasileiros. Não, não, mas... Não, mas é porque nós gringos, quando a gente fala também, eu vou defender a lei, porque quando a gente fala de algum ponto, principalmente quando é sobre uma cidade, uma região ou uma profissão... Ah, sim. Pegar pior que se você falar. É verdade. Porque nós somos de fora, então às vezes a gente não tá no lugar de falar, entendeu? É, eu não sei. Eu nunca fui, então... E assim, não é um bagulho que, meu Deus, eu preciso ir. Eu prefiro ficar em casa, entendeu? Então, vamos lá. Carnaval, pra mim, era... Estava chegando a época de carnaval, pra mim era... Estourei, moleque. Assim, eu não vou ter que ir trabalhar, entendeu? Hoje isso não faz mais nenhuma diferença. Hoje eu trabalho e não faz diferença. Mas quando eu era CLT, eu sabia que no carnaval não ia trabalhar e era, pra mim, a melhor coisa. Inclusive, eu gostava de não ficar no Rio de Janeiro, na cidade. ir pra algum outro lugar, se desce. Então, mas eu acho que aí a diferença é a música, né? Porque, por exemplo, foi isso. Eu gosto do carnaval. Tem um conceito meio parecido, né? Tem muita coisa parecida. A galera também exagera em álcool e drogas. Mas aí você, pelo menos, tem uma música, né? Não sei. Que eu acho agradável. Desculpa, eu não... Desse aí eu viajei um pouco. Cara, foi horrível, porque eu torci pra você não olhar pra mim pra continuar a conversa. Tinha duas... Três pessoas. Não, mas daí... Mas aí eu tô falando sobre a opinião sobre carnaval. Claramente você vai ter a sua opinião. Supostamente uma amiga, mas ri de você nacionalmente ainda. Amigo da... Amigo o que que você falou? Da onça. Amigo da onça. Você tava sobre mim e nem entendi nada. Eu viajei também. Olha o que tá acontecendo de novo. Tá vendo? Entendedores, entenderam. Como diz o brasileiro. Como que era? Quem que fala? Cláudio? Clarice Lispector. Cláudio Lispector. Clarice Lispector. Qualquer frase que pareça inteligente ou tem algum efeito, Clarice Lispector. Imagina se a mina voltara a viver, tipo, dois dias. Cara, mas até isso os caras botaram em mim. Falei esse monte de merda? Puta que pariu. Mas tu já curtiu algum carnaval aqui? Nunca fui, né? Até porque eu sou casada. E daí? Você leva seu marido. Ou essa aqui, ou ela sabe. Você pode só levar seu marido. Não tem problema. Ele não gosta. Tá. Tá. É. Acabou a conversa. Acabou. Acabou. Mas, na verdade, eu falei com uma pessoa que é de Rio de Janeiro, né? Que não é você. Você é de Rio de Janeiro, né? Não. E ele falou que o melhor carnaval que eu posso passar é no Rio de Janeiro. Então... Ah, porque ele é um carioca. Daí, obviamente, ele falaria isso. Porque um... Não, mas sim. Ele, tipo, morre no Rio de Janeiro. Mas ele não é carioca, entendeu? Tá. Quem? Mas, por exemplo, um baiano dirá que o melhor carnaval é na Bahia. Ah, sim, sim. E aí, por aí, vai. Mas ele não é carioca. E ele falou que é no Rio de Janeiro. E agora... É que lá talvez seja o mais tradicional. É, pode ser. E agora eu quero perguntar a você... Mais que Salvador? Desculpa, desculpa, desculpa. Dessa vez eu confesso, eu confesso. Dessa vez eu confesso. É que eu nunca sei quando você vai terminar a frase. Não, de verdade. Vou me defender. É, o ritmo na conversa é diferente. O ritmo é diferente. Eu não sei se tu termina ou se... Vai, vai. Você justifica. Pois é, porque... Não, mas não é. É uma coisa... Até a Lea conversou. Calma, olha você. Mas se anou. Peraí, peraí. Mas se não tá me colocando no mesmo parque agora. Ela me defendeu. Até ela tá do meu lado. E pra ela, você tá do meu lado aqui. Você tá do lado dele? Não, eu tô somente pra no que... A gente tá aqui junto. Aqui você tá entrando. É. Não, mas vai. Mas então... Faz a frase, tipo, sem pausa. Porque se não dá a sensação que você terminou a frase, e aí... Cara, desculpa. Eu falo desse jeito, meu. Não. Desculpa se eu fui rude contigo. Tá. Em relação ao seu pedido, desculpa também. Tá. Agora, você ainda lembra o que você tava falando? Não. Ah, e assim, sim. E você, você poderia me falar na sua opinião onde o carnaval é melhor? Ó, puta, eu não posso te falar, cara. Desculpa. Cara. É porque ele tem seguidores de todos os lados, velho. Não, não, não. Não é isso. É verdade. É porque eu não fui curtir os carnavais. Eu não fui, entendeu? Eu fujo deles. Entendeu? Eu fujo do carnaval. Eu... Quando dava. Quando dava, eu fugia e eu ia me esconder. Então, realmente, não sei. Eu sei que o do Rio de Janeiro é muito tradicional. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não gosto da cultura, do carnaval. Por exemplo, eu acho maneiro pra caralho ensaio de escola de samba. Ah, isso é legal. Isso é animal. Eu acho maneiro. Mas, assim, sabe como é que eu gosto? Sentadão no sofá e vendo na TV. É assim que eu gosto. Mas aí você nem sentia a energia. Hã? Você nem sentia a energia. Não, não, não. Eu não sinto mesmo, mas eu não tô tranquilão. Tô em paz. Eu não tô afim. Tô de boa. É mó rolé ir pra lá, entendeu? É mó rolé. Eu só saio de casa pra comer ou então pra prestigiar algum amigo. Só assim. Mas tem alguma coisa de levar em consideração. Vocês duas têm menos de 30 anos. Eu tenho 33 e ele tem um, sei lá, um 55 anos. Então, é. Coitado. Eu também acho que tem a ver com isso aí. Eu acho que nem sempre. Não é uma regra, né? Porque eu conheço gente que, mais velha, que eu curte carnaval normalmente. Inclusive, meus pais se conheceram desfilando. Carnaval. É, isso é o lugar onde nascem muitos filhos brasileiros. Exatamente. É total verdade. Isso é uma verdade. É verdade isso. Que realmente, como eu nunca fui, eu não sei se o povo realmente... Mas como que a fita, como que a fita... O pessoal faz isso, mas não durante. Eles vão pra casa de alguém, eles vão pra algum hotel, porque não deve ter nenhum lugar. Ah, no Carabal. A galera esquece que existe regração da sociedade. Ah, não. Eu já vi. Um amigo meu já foi preso por estar fazendo o que não devia na rua. Ah, na rua. Mas é muito comum. Não sei se é muito comum, porque eu não vou nesses eventos. É, eu também não sei. É. Sei que tem mijo pra caralho, né? Pô, na rua, velho? O que é? Na frente de todo mundo. Não. Aí você já tá imaginando uma coisa que não é realística. Então, é. Não, é. Porque imagina também. Mas já vi na rua. Já rolou na rua. Porque se fosse eu ia também, velho. Não, já rolou na rua. Já rolou, já vi já. Já? Já, já. Já viu, mas se não vai. Como que você viu? Porque eu já fui em algum momento. Mentiroso. Mas se eu puder escolher, eu não vou. Ah, tá bom.